Oi, eu sou Camila Loureiro, sou mastologista e o Amaral Costa me chamou para falar um pouquinho mais sobre mamografia para vocês. A mamografia é o principal exame que nós temos para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por ano, cerca de 59 mil mulheres diagnosticam câncer de mama no Brasil. E sabe-se que o câncer de mama, quando detectado precocemente, tem até 95% de chance de cura. Para fazer a mamografia, a mulher precisa não ter usado desodorante nem perfume, de preferência evitar o período da menstruação para tornar o exame um pouco mais confortável. Mamografia é um exame seguro, que não está relacionado ao desenvolvimento de nenhum outro tipo de câncer e que deve ser feito para mulheres a partir dos 40 anos, quando não existe nenhum histórico familiar de câncer de mama na família. Quando existe algum histórico familiar de câncer de mama na família ou de outros tipos de câncer, como o câncer de ovário, é necessário que seja feita uma individualização da data de início do exame de mamografia. Então é importante sempre consultar o seu médico mastologista para avaliar quando você deve iniciar os seus exames de rastreamento. Então nesse outubro rosa é importante não só cuidar de si, como cuidar dos seus. Então pegue na mão da sua babá, da sua empregada, da sua mãe, da sua tia, pegue na mão de uma mulher que você ame e leve para fazer mamografia junto com você. Juntas nós somos mais fortes nessa luta contra o câncer de mama.